Amores, bonjour, tô aqui fazendo um teste, daqui a pouco eu vou postar um vídeo que eu fiz ontem na praia usando o celular no mar, que quem me ensinou foi o Pedro, é o tal do Splash Proof e aí ficou todo mundo com medo de acabar o meu celular, eu falei não, é só sair e passar uma água doce você lembrou de passar água doce quando saiu do mar? Nem eu, ele agora tá verde então eu não sei como é que vai ser a imagem desse vídeo e inclusive eu tô fazendo um teste e vocês vão ver o vídeo que eu usei o celular no mar ontem, vocês vão se acabar de rir porque ficou hilário no mais é isso, dia 5, Marcelzinho 5 5, Ibita, Ibita, Ibita olha que muso de chapô, chapô daqui tá, chegou já arrumou o chapô pra fazer o estilão beijo vocês acreditam que a gente alugou um carro o que, papai e mamãe? conversível, Ibita já que tamo aqui, não é? o resultado do mergulho? é, mas ele vai ficar bom não, mas olha só, não fala assim comigo não esqueci de dar um banho de água doce que eu tanto disse que tinha que ter dado pardom, pardom papai, isso aí mantém a cor do verão aqui, sabe? agora a gente pode ajudar a fazer um videozinho assim, mostra a barriga sarada, vai, ó como chama? como chama, como chama, bora, bora gente, acho que é a imagem mais bonita que eu já postei nos últimos anos não, não fica tímido não ai, loucura ai, se eu te pego o nome dessa risada é sangria, tá, gente? e alívio de que o celular tá gravando ainda ó, ó, vamos afundar, todo mundo agora, um, dois, e ó, afunda comigo, ó não vai mexer só foi ela, sozinha tá todo mundo com a mão em volta aqui do celular são todos uns cagões